A CIDADE NO BRASIL 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 Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes É o último canal Eu viro a página Mas você me persegue Em todos os lugares Eu vejo seu poster na folha central Vejo sua boca e te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Pra dar a vibração Sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor E sai o show passional Eu vejo seu poste na folha central Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca e te falo bobagem Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Imaginação I want to be alone Mas nada uar FII Coz I want to be alone Se inscreva no canal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Mais uma vez Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Tchau 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 Fique bem quietinha então Que eu já volto já Não faça nada que eu não vá gostar Enquanto você pensa em me beijar Eu penso no jantar Eu olho para o céu, olho para o mar Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Nananana, nunca mais Nananana, nunca mais Nananana, nunca mais Nananana, nunca mais Para as manchetes no metrô E o que acontece na novela Alguém me conta no corredor Escolho os filmes que eu não vejo No elevador Pelas estrelas que eu encontro Na crítica do leitor Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Só me concentro em apostilas Coisa tão normal Leio os roteiros de viagem Enquanto rolo comercial Conheço quase o mundo inteiro Por cartão postal Eu sei de quase tudo pouco E quase tudo mal Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa Mas nada é tanto assim Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Eu tenho pra ser tanta coisa, não interessa, mas nada é tanto assim Eu tenho pra ser tanta coisa, não interessa, mas nada é tanto assim Eu tenho pra ser tanta coisa, não interessa, mas nada é tanto assim Se inscreva no canal Tantos sonhos morrem Em poucas palavras Um bilhete curto E já não há nada Alice, não se esqueça do nosso amor Será que eu tenho sempre o que te lembrar? Todo dia, toda hora Eu te imploro Por favor, Alice, não me escreva Aquela carta de amor Alice, não me escreva Aquela carta de amor Sempre tive medo Das suas ideias Porque você precisa Ser tão sincera Alice, eu tô treinando pra te enfrentar Eu tenho mil motivos pra você me suportar Fica mais uma semana Nesse tempo a gente enganar Alice, não me escreva Aquela carta de amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh, uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Aplausos Aplausos O engano atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção Nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só pra se viver Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia um caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção O nosso amor se transformou num bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só pra se viver Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só pra se viver Ficar só Só pra se viver Ficar só 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 Dizer não é dizer sim Saber o que é bom pra mim Não é só dar um palpite Dizer não é dizer sim Dar um não ao que é ruim É mostrar o meu limite É mostrar o meu limite Pra não ter complicação E completar a ligação Basta sinceridade Basta disposição Dizer não é dizer sim Saber o que é bom pra mim Não é só dar um palpite É mostrar o meu limite Não é preciso ficar inseguro Não é possível concordar em tudo Somos amigos E isso é um bom motivo Pra gente ficar junto Pra gente ficar Gente ficar sim Pra gente ficar sim Pra gente ficar sim Pra gente ficar sim Basta sinceridade Basta sinceridade Basta disposição Dizer não é dizer sim 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 Dizer não é deseja sim Não é demonstration Amém. As entradas do meu rosto E os meus cabelos brancos Aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há vinte anos você nasceu Ainda aguardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 Vinte e três São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria o teu beijo outra vez Há vinte anos você nasceu Ainda aguardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta minha dor Tua pose de princesa Seja separada De onde você dirou Amanhã 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 Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria o teu beijo outra vez Amanhã é 23, são oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria o teu beijo outra vez Amém 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 Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertença Que eu possa abandonar Que lugar me pertença Que possa me parar Sou levada Sou levante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Enquanto o tempo Me deixar Errando Enquanto o tempo Me deixar Nada sei desse mar Nado sem saber Dos seus peixes Suas pernas Do seu não respirar Do seu mar Os gigantes Insistem em naufragar Eu sei lá Descer dos Mas é só pra me afogar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Enquanto o tempo Me deixar Errando Enquanto o tempo Me deixar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre na estrada Sempre distante Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Enquanto o tempo Me deixar Passar Errando Enquanto o tempo Me deixar A Inquanto o tempo Resul Eu tive um sonho, vou te contar Eu me atirava no oitavo andar E era preciso fechar os olhos Pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que eles chegassem perto É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não, não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Eu vou jogar em cima do seu Do seu Do seu Amém Garotos gostam de iludir Sorrisos, planos, promessas demais Eles escondem o que mais querem Que eu seja outro entre outras iguais São sempre os mesmos sonhos De quantidade e tamanho Garotos fazem tudo igual E quase nunca chegam ao fim Talvez você seja melhor que os outros Talvez quem sabe goste de mim São sempre os mesmos sonhos De quantidade e tamanho Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Garotos fazem tudo igual E quase nunca chegam ao fim Talvez você seja melhor que os outros Talvez quem sabe goste de mim São sempre os mesmos sonhos De quantidade e tamanho Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Qualquer mulher é sempre assim Vocês são todas iguais Que os dois enlouquecem Então se esquecem Já não querem mais Agora eu sei Passei por cada papel E rastejei Eu não vou entrar no seu céu Agora eu sei Passei por cada papel Me embriaguei Acordei no bordel Eu sei Passei por cada papel E rastejei Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Garotos perdem tempo pensando Em brinquedos e proteção Romances de estação Desejos sem paixão Qualquer truque contra a emoção Boricões deura Johnson Israel O que é esse o 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 Eu não desisto de você Você precisa entender Que eu não me inspiro sem você Sem você eu não me inspiro Meu dia D, meu I Meu ponto G, meu T Eu não respiro sem você Sem você eu não me inspiro Você me perguntou Eu engasguei sem coragem Trarei Não me atrevi a responder Por que? Por que? Eu não desisto de você Por que? Eu não desisto Por que? Eu não desisto de você Eu não desisto de você Eu não desisto de você Você precisa entender Eu não me inspiro sem você Sem você eu não me inspiro Se você pensa em mim Se você me abraça A vida é graça A vida é graça plena A vida é cheia de graça Por que? Por que? Eu não desisto de você Por que? Por que? Por que? Eu não desisto de você Por que? Por que? Eu não desisto de você Por que? Por que? Eu não desisto Por que? Eu não desisto de você Por que? Eu não desisto Desisto, eu não desisto, eu não desisto